A faixa sediou a quinta jornada de TCC e Iniciação Científica. O evento teve como início uma palestra sobre a Iniciação Científica no Brasil, onde os professores Daniel Machado e Gabriel Neiva contaram suas experiências e o que é necessário para a execução de um projeto. A Iniciação Científica é o nome que se dá à produção de ciência na graduação. Então, no segundo grau, na escola, não existe Iniciação Científica. E no mestrado também não. É parte de um projeto, esse projeto é um projeto de pesquisa, que vai verticalizar, vai aprofundar uma determinada temática. Não é nenhuma chamada de atenção a vocês, não é nenhum expor, não é nada do tipo. É, de alguma forma, incentivar vocês a fazer pesquisa, porque esse é um lugar de criatividade também. Esse é um lugar que vocês vão poder produzir algo que vocês estão pensando dentro das suas aulas, fora delas e dialogar com o teu orientador. O que importa um pouco nessa formação de vida é a gente poder pensar o universo que a gente vive, seja da forma como for, tem muitas maneiras para isso. O evento prosseguiu com apresentações de trabalhos de nota máxima no ano passado e projetos de pesquisa científica. Um desses trabalhos é o documentário da estudante Renata Novaes, Para Todos, Para Sempre, Onde Estão os Negros na Cultura do Entretenimento. Durante muitos anos da minha carreira como estudante e profissional, eu trabalhei em festivais de música, grandes festivais, Rock in Rio, Lollapalooza. Eu participei e me inquietava muito essa questão, porque o festival todo, assim, quando eu olhava o público do festival, era um público totalmente embranquecido, assim. E eu pensava, caramba, aonde que os negros estão nesses espaços, assim? Porque são shows tão bons, assim, são atrações tão incríveis, né? Com um dia tão agradável, né? Porque você tem todo um dia extenso de entretenimento, de coisas acontecendo. Fui fazer essa pesquisa de espaços de entretenimento e pensar nesse recorte, aonde os negros estão. E nessa minha pesquisa, na parte escrita, eu constatei lá que os negros estão exatamente nos lugares que a sociedade diz que eles devem estar. Que é na limpeza, na faxina dos banheiros, nos balcões atendendo os pedidos da população branca que estava ali curtindo, na segurança, cuidando da segurança de todo mundo, porque é o que a gente faz, a gente cuida. É isso que é o que nós somos, sabe? É por isso que a gente é resistência, é por isso que a gente é forte, é por isso que a gente é firme, é por isso que dizem que a gente aguenta tudo. Não é que a gente aguenta tudo, é que a gente não tem outra opção. Se a gente não aguentar, a gente morre ou matam a gente. Por que o rico pode e a gente não pode? Se é século XXI, rapá, e que a maldade não evolua. Se não, daqui a pouco vão nos dias nos jornais, pessoas negras são proibidas na rua. A escravidão acabou, quem te ganhou na resposta? Se acabou, porque eu cito a dor de chicote nas costas. Então, acho que a minha relação com o filme, com o documentário é um pouco disso, assim, desse lugar que a maior parte da minha vida toda eu estive. Sendo babá, sendo faxineira, sendo servente em alguma lanchonete, até que jornalista. A criminalização do funk e grupos de extermínio no Rio de Janeiro durante a ditadura militar foram temas de outros trabalhos apresentados por estudantes. Então, o meu objetivo hoje com o trabalho foi mostrar realmente que o funk, ele, hoje em dia, é um movimento cultural que tem crescido cada vez mais e tem chegado a determinados lugares que antigamente eram impossíveis e hoje é possível, né? É o que eu vivo dentro da favela, vindo do Complexo do Alemão, e falar sobre o funk, pra mim, hoje, mais uma vez, né, estar participando desse projeto, estar falando sobre ele, e, pra mim, é um prazer muito grande, né, estar me posicionando e mostrando a minha visão com relação ao funk, né, e que o funk, ele não é só uma música que é tocada, ela tem um sentido, ela tem uma mensagem a ser passada e, muitas das vezes, não é interpretada dessa forma, né? A iniciação científica, ela serviu como uma base, assim, como um pequeno estágio, né, nesse sentido, pra uma futura pós-graduação, lato ou estrito senso, e, quem sabe, um doutorado, um dia, quem sabe, né? A minha ideia foi expor o primeiro realizado sobre uma ótima diferente da que a gente está acostumada a entender, né, porque quando você pensa, primeiro realizado, o social, o marido do tráfico de drogas, né, com os ambientes já taxados como palco, isso é muito útil, e os personagens que existem, né? O tema da violência urbana aqui no Rio de Janeiro, ele é muito pouco falado, né, muito menos do que deveria ser, apesar de ter grandes estudiosos e pesquisadores que falam muito bem sobre esse assunto, mas a gente está vivendo um momento atual em que falar mais sobre isso é necessário, e eu gostaria de considerar que aqui na FASC, por ser uma referência de uma faculdade de comunicação, poderia promover mais atividades nesse sentido, eu sinto bastante falta como aluna. O projeto de iniciação científica é uma proposta de pesquisa, ou seja, você começar a propor um tipo, uma forma de pensar algo dentro do mundo acadêmico. Ao longo desse um ano que ele vai ter de vinculação ao projeto, ele vai produzir e vai publicar uma série de trabalhos acadêmicos, tanto artigos quanto resumos, quanto participar de eventos. Creio eu que os critérios existem, de alguma forma, algo que seja possivelmente dentro dos parâmetros da faculdade, que se insira num grupo de pesquisa, que faça parte do que o curso propõe, ou seja, tem certos parâmetros dentro do universo do que a gente pode propor dentro de uma iniciação científica, mas principalmente o interesse dentro do que o professor que está propondo tem. Para a gente participar de um programa, de um projeto de iniciação científica, a primeira coisa importante é que a gente precisa ter um currículo Lattes. Na plataforma Lattes, que é a base de dados, você vai encontrar dois tipos de informação muito importantes. Primeiro, os currículos de todos os pesquisadores que, de alguma forma, trabalham no Brasil, ou trabalham com brasileiros, ou trabalham com projetos brasileiros. Então, todos terão a chance de encaminhar projetos a serem desenvolvidos ao longo de um ano. Quer dizer, começa em agosto, agora, em 2018, e vai terminar em junho de 2019. Esse tempo, esse período de tempo de um ano, é o tempo que o aluno tem para desenvolver um artigo científico. A instituição, hoje, pode, e, na minha opinião, já está habilitada, a procurar publicar a produção de seus professores e seus alunos em periódicos internacionais, em eventos internacionais. Então, esse é um dado importante do ponto de vista qualitativo que eu acho que a gente pode caminhar para ele já a partir agora do segundo semestre. Legenda Adriana Zanotto